Desde quando você sumiu Não consigo encontrar meu coração Meu céu ficou sem sol Meus pés ficaram sem chão Sem chão E o equilíbrio da minha mente foi por água abaixo Foi descendo lá do morro, foi parar no asfalto Por onde andará você? Por onde andará você? Minhas coisas jogadas no chão Mostram o caos que você deixou Olha só o que você fez Deu ponto final ao começo de uma história de amor De amor Eu não gosto mais de você Não quero saber de você Eu não gosto mais de você Não quero saber de você Então deixa que eu vou viver minha vida Continuar minha rima E desejar pra que tudo lhe vá bem Então deixa que eu vou viver minha vida Continuar minha rima E desejar pra que tudo lhe vá bem Oh, 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 oh consigo encontrar meu coração, meu coração, meu céu ficou sem sol, meus pés ficaram sem chão, sem chão, e o equilíbrio da minha mente foi por água abaixo, foi descendo lá do morro foi parar no asfalto, por onde andará você, por onde andará você, minhas coisas jogadas no chão mostram o caos que você deixou, olha só o que você fez, deu ponto final, o começo de uma história de amor, de amor, eu não gosto mais de você, não quero saber de você, eu não gosto mais de você, não quero saber de você, então deixa que eu vou viver minha vida, continuar minha rima e desejar pra que tudo lhe vá bem, então deixa que eu vou viver minha vida, continuar minha rima e desejar pra que tudo lhe vá bem Oh 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 Oh, 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 oh